Professor, por que este ano a campanha recebeu o slogan de Viva Bem com a Doença Renal? Ela vem sendo celebrada desde 2006 na intenção de chamar a atenção da população para que ele pense no seu rim e cuide do seu rim. E habitualmente é de praxe que todo ano se lance um tema com relação a essa campanha e por isso que este ano se escolheu esse tema. Obviamente são todos relacionados à importância de você lembrar do seu rim e também de lembrar dos cuidados que são necessários que você tenha com eles. Então, quando você vive bem com a sua doença renal, é fundamental que o paciente entenda que tem como isso ser realizado e qual seria a maneira que isso vai ser realizado e a maneira como a campanha vai trabalhar. Professor, com base naquilo que o senhor respondeu, como é que uma pessoa pode exigir bem com uma doença renal, como sugere o slogan? Uma das maneiras seria você utilizando a melhor forma possível de aceitar aquela doença e respeitar todas as limitações que às vezes aquela doença possa trazer para você e realizar os tratamentos que possam ajudar com relação ao combate daquelas limitações. Então, a doença renal tem diferentes graus e dependendo do seu acometimento, ela pode ser tratada ambulatorialmente, dependendo do nível do seu acometimento, pode ser necessário que fique um período no hospital para que depois vá para casa e até que seja necessário uma substituição do rim por uma terapia que a gente chama de terapia renal substitutiva, que aí implica na realização de diálise ou até mesmo de um transplante renal. Então, dependendo muito como a doença está impactando aquele paciente, se ela é leve, se ela é moderada ou se ela é grave, já sendo necessária uma terapia renal substitutiva, você tem que se aceitar aquela situação e praticar tudo aquilo que é necessário para que você ofereça o melhor controle possível daquela situação. Isso devolve para o paciente uma qualidade de vida muito próxima da normalidade e minimiza outros impactos, intercorrências, complicações decorrentes justamente do mau cuidado com relação àquela doença que ele conhecidamente sabe que tem. Quais são as doenças mais comuns no rim? Bom, aquelas que de uma maneira geral trazem maior preocupação, nós podemos até dividir entre adultos e crianças. Nas crianças, nós temos uma preocupação maior com relação às malformações congênitas, que são as principais causas de falências renais até mesmo na infância ou posteriormente na fase adulta. Agora, no adulto, nós temos uma preocupação especial com a hipertensão arterial, assim como também com o diabetes médio, que nós sabemos que são doenças que oferecem risco maior para dano renal a longo prazo, especialmente se não for feito um manejo adequado desse diabetes e dessa hipertensão, tanto por parte do cuidador, do médico, assim como também por parte do próprio paciente seguindo as orientações. Tem sintomas? Sim. Habitualmente, o que você vê, o descontrole da pressão, são sintomas clássicos que o paciente pode ter, alterações com relação a eles, assim como também do próprio diabetes. O paciente que é diabético e é hipertensa, ele já está acostumado por essas alterações que provavelmente ele já deve ter sentido elas, ou no início do diagnóstico da doença ou até mesmo ao longo do tratamento. Agora, o problema renal, no seu início, ele é muito silencioso e às vezes ele pode não trazer sintoma algum para o paciente, ou seja, o paciente não percebe que o rim está sendo impactado por aquela doença que ele tem e se ele não tiver o devido cuidado, assim como também o colega que o estiver assistindo, zelar por isso, você pode às vezes identificar a presença do problema renal já numa fase mais tardia. E é isso que é um dos motivos que a campanha do Dia Mundial do Rim quer evitar, através da conscientização tanto de colegas, assim como também de pacientes, de pacientes com relação à importância de você ter cuidado renal, especialmente nesse tipo de paciente, coitador de diabetes e hipertensão. O que é que eu devo fazer para manter um rim saudável? A recomendação é que você, de uma maneira geral, ingira uma quantidade adequada de líquidos, de preferência que essa quantidade de líquido seja ao longo do dia, com uma frequência satisfatória, e não que se você tome muito líquido de manhã, não tome o resto do dia todo e vá tomar talvez à noite novamente, ou até mesmo nem tomar. Que você faça uma alimentação saudável, que você pratique atividade física, que você não abuse do sal, e se não abusar do sal, não é somente o sal que você adiciona aos alimentos, mas sim àqueles alimentos que já vêm contendo grande quantidade de sal, como os embutidos, os enlatados. Então, esses alimentos, às vezes as pessoas têm feito um uso cada vez mais frequente, como o fast food, uma maneira de fazer uma alimentação rápida, como o próprio nome inglês diz, e de uma maneira geral satisfazer a necessidade laboral do trabalho. Mas isso, ao longo do tempo, vai, de uma maneira geral, trazendo problemas para a sua saúde, e consequentemente para o seu rim. Pode se tornar hipertença, assim como também já começar a sobrecarregar a função renal. E outros alimentos, alimentações copiosas, ganho de peso, que pode favorecer também que você se torne um diabético, e esse diabetes, posteriormente, também vira a impactar o rim. Professor, sobre transplante, quais são as formas de substituição do rim? Bom, como eu disse, a doença renal tem diferentes estágios. Então, ela pode ser leve, e o paciente não perceber, ela pode ser moderada e conduzida clinicamente, com alguns cuidados, medicação, que ajudam o rim a desempenhar a sua função, sem impactar tanta qualidade de vida do paciente. E existe aquele estágio grave, que seria o que a gente chama de estágio terminal, onde o rim já não é mais capaz, mesmo com cuidados clínicos, com medicação, de satisfazer as necessidades do organismo. E com isso, a gente institui o que nós chamamos de terapia substitutiva renal. O transplante é uma terapia substitutiva renal, como é a diálise, seja pelo sangue ou seja pela cavidade peritoneal, que nós chamamos de hemodiálise ou diálise peritoneal. Habitualmente, os pacientes começam pelo processo de diálise, hemodiálise ou diálise peritoneal, e se avalia se eles são candidatos ou potenciais receptores de um transplante renal. Como ele é, o ideal é que você faça o transplante renal, porque ele é uma terapia que mais se aproxima entre as substitutivas do que o paciente tinha habitualmente, que era o seu rim inativo. Então, obviamente, ele vai necessitar alguns cuidados, com o uso de imunossupressores, para preservar a vida daquele rim que vai ser colocado na pessoa. E que é um rim que também tem uma vida útil limitada. Então, não é um tratamento definitivo. Faz-se um transplante, vai embora, e não precisa mais realizar cuidado algum, exceto o que ele vinha fazendo habitualmente antes do transplante, antes da diálise. Não, ele precisa de uma série de cuidados, acompanhamento próximo, por causa da necessidade de você imunossuprimir o paciente, você diminuir a capacidade do organismo de rejeitar aquele órgão que foi colocado no paciente. Então, o transplante é a melhor maneira de você substituir o rim, porém, ele pode ser realizado em algumas pessoas que realmente tenham essa possibilidade. Paralelamente a isso, é importante também que seja dito que uma coisa que é fundamental para o transplante é a presença do doador. E aqui eu gostaria de chamar a atenção da população da importância de você ser um doador de órgão, de você doar os seus órgãos. Porque somente através da doação de órgãos é que o transplante se torna viável. Se eu não tiver doação de órgão, eu não tenho como fazer transplante. Então, doar órgão é uma atitude muito solidária ao próximo e ao mesmo tempo salva a vida do paciente.